Mix News no ar, pessoal! Chegou o nosso resumão com o que rolou de melhor nesse mundão de cultura pop. Tem Grammy 2017, tem o fim de Jolari, tem muito amor e carinho e muito mais. Bora começar! Essa foi a semana mais aguardada do mundo da música. Saíram os indicados ao Grammy 2017. Beyoncé foi indicada a nove prêmios e vai enfrentar a Adele em três deles. Na lista de possíveis vencedores tem Drake, Justin Bieber, Ariana Grande, que teve uma das melhores reações no Twitter, Demi Lovato, que a gente espera que fique um pouco mais confiante e muito mais. A cerimônia de entrega do Grammy acontece dia 12 de fevereiro e será apresentada por James Corden, que a gente reza e implora para não estragar tudo. Tá se sentindo sozinho, sem nenhum contatinho para se extrair na vida? Saiba que tem um amigo muito legal no rolê, o Justin Bieber. O moço contou que já se rendeu aos famosos aplicativos de relacionamento, aqueles que claramente você não acreditaria se visse uma foto dele, mas nenhum foi capaz de trazer a mulher amada, então ele segue firme e forte na solteirice. Agora imagina o estrago e a quantidade de super like que o Justin receberia se ele ligasse o Tinder só por cinco minutinhos. O News dessa semana também tem aquela que deve ser a notícia mais triste do ano. O fim de Jô Lare! Oh! Sim, Larissa Manoela e João Guilherme terminaram o namoro que a gente tanto chipou, torceu e acompanhou nas redes sociais. E foi justamente pelo Instagram que os ex-pombinhos anunciaram esse rompimento que deixou a gente no chão. Muita coisa aconteceu, disse Larissa, enquanto para João foi tudo maravilhoso. É, esse 2016 não perdoa ninguém mesmo, socorro! Saíram novos detalhes de Desventuras em Série, a nova produção original da Netflix. Primeiro Neil Patrick Harris, que estava aqui no Brasil, resolveu derrubar alguns forninhos contanto que só a primeira temporada já vai abordar os quatro primeiros livros da série. Depois foi a vez da própria Netflix de divulgar o segundo trailer, mostrando que a vida dos irmãos Baudelaire não vai ser nada fácil. E a gente vai poder ver tudo isso no dia 13 de janeiro. O Brasil teve a honra de lançar em primeira mão o trailer de Guardiões da Galáxia 2 durante a Comic Con na semana passada. E como a gente é um povo de sorte, o trailer já chegou quebrando o recorde e se tornando o mais assistido da história da Marvel. Foram mais de 81 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Agora Baby Groot e seus migos só perdem para aquele tiro que foi o trailer de Abelha Fera. Esse foi o nosso Mix News da semana, amigos! Não esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, comprar um presente para mim, enfim, todas aquelas coisas tradicionais que sempre fazemos. Tudo de bom, felicidade, juízo e até semana que vem!